Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer um bug aqui para vocês que eu descobri, tudo bem? Mano, eu tô horas aqui nesta van dos cientistas aqui caçando onde eu posso fazer um bug. Descobri vários, porém o zumbi lá, o boss que tem aqui, ele recupera a vida, beleza? E eu vou ensinar aqui para vocês como vocês fazerem para se livrar também desses zumbis aqui, mano. Primeiramente você vai precisar da moto, beleza? Você vai precisar da moto, é um bug que você vai necessitar dela. Vai retirar toda a gasolina que tem aqui, beleza? Então deixa eu tomar cuidado ali para os zumbis não te ver. O ruim é que minha moto é econômica, cara. Deixa eu retirar aqui toda a gasolina dela. Pronto, já foi removida aqui toda a gasolina. Agora é só tomar cuidado para aqueles zumbis não te ver, para você poder estar fazendo bug, beleza? Mano, esse motor aqui não precisa dele. Eu só trouxe esse motor aqui porque, que nem eu falei, eu tô horas aqui testando para ver se eu descubro um bug. E eu trouxe o motor para ver que se caso, né, precisasse dele. Toma cuidado aí para os zumbis não te ver, beleza? Você vai trazer a moto nessa posição que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Nessa pedra. Mano, eu testei, nossa, mas testei tanto bug aqui, cara, que vocês não tem noção. Aí você vai arrastar ela para cá, ó. Pera aí que os zumbis não podem ver a gente, cara. Deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eles embora. Agora, não deixa eles ver você, cara, senão vai molhar o bug aí, cara. Vamos posicionar aqui a moto bem certinho. Pera aí. Beleza, tenta deixar nessa marca aqui, ó. Pera aí. Aí, fechou. Deixa só eu ver aqui, ó. Os zumbis, eles não vão passar por aqui. Deixa só eu ver, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Vou colocar um pouquinho mais para frente. Beleza, aqui ele não vai. Aqui soltou. Então, aqui já é sucesso, beleza? Deixa só essa zumbizada sair daqui para mostrar para vocês. Vou atrair um ali. Então, a gente passa por aqui. Mano, deixa a horda de zumbi aqui em primeira. Aí, ok. Agora, deixa eu chamar esse zumbi para cá, ó. Vem cá. E sucesso, galera. Sucesso, mano. Sucesso. Mano, se você gostou, se isso vai ser útil para você, eu peço muito aí a sua ajuda, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário sobre. Deixe um joinha, a sua avaliação do vídeo, se você gostou ou não gostou, beleza? Independente, é importante você avaliar o vídeo, tá, galera? Ó, aí dá para a gente poder estar fazendo aqui, ó. O importante é você avaliar o vídeo. Se você não gostou, deixa aí sua avaliação negativa ou positiva. Ajuda muito a sua avaliação, beleza? Eu conto com a sua ajuda, galera. Tamo junto. Então, mano, sucesso. A única diferença vai ser o boss, porque o boss... É, deixa eu atrair agora todos os zumbis para cá, ó. Não tem problema. Beleza? Eles bugaram tudo, cara. Para você atrair, só você chegar perto da moto aqui, ó. Tá, ó. Aqueles aí... Nossa, vieram tudo junto. Pera aí. É que dá um certo lag, tá, ó. Então, conseguimos travar tudo, ó. Mano, sucesso, cara. É sucesso demais isso daqui, mano. Nossa, olha lá. Vamos matar todos os zumbis aqui na lança de madeira, tá? Na lança de madeira. Olha aí, esses mordredores loucos, vocês viram que eles deixam a energia muito para baixo. Cara, sensacional, mano. Aqui, mano, quando eu vi esse daqui, eu falei, vai ter bug aqui. Eu estou horas aqui testando. E achei, cara. Eu falei, mano, não vou sair daqui enquanto não achar o bug, velho. Eu já estava ficando até revolto. Ó, aqui eu vou... Dá para usar a placa, ó. Porque a placa tem um alcance maior. Beleza? Aí, atrai todos os zumbis para cá, ó. Vai vir um outro. Mano, sucesso é demais, cara. Nossa. Olha lá, ó. Lança de madeira. O único ruim é que esses zumbis iriam te dar uma porrada aqui. Já era. Então, dá para você matar todos os zumbis. Ó, tarefa concluída. Ó, vamos pegar... Ó, já está vindo outro zumbi ali, cara. Eu não vi. Ó, atrai ele para cá. Opa. Aqui dá para eu utilizar a placa, ó. Se você tiver bastante placa também, ó. A placa, ela pega de mais longe. Aqui eu não sei como ele não viu a gente, mano. Nossa, mas está bem bugado mesmo. Nossa, deu uma madeirada na perna dele. A gente está bem bugado. Então, a gente vai conseguir os itens aqui. Muito fácil. Muito fácil. Deixa eu atrair os outros zumbis. Vou atrair tudo para vocês verem. E aí, manos? Olha aí. Olha aí que eu... Deu novidade aqui para vocês. Ó. Da hora. Da hora demais, cara. Olha lá. Mano, nossa. Muito fácil. Só posicionar a moto nesse canto aqui. Até eu estou impressionado comigo mesmo, cara. Porque é tão bom você descobrir um bug. Tipo, criar um bug, né, mano? A Kefir aí, ela deve estar doida já, mano. Caramba, mano. Ó, dá para você... Eu vou explicar aqui. Eu vou atrair lá o boss. Dá para você bugar ele no caminhão ali. Dá para você bugar ele na van. Mas só que como ele enche a energia, eles pensaram muito nisso, tá? Eles pensaram muito nisso. E deixaram falhas. E eu aproveito as falhas, tá? E trago para vocês aí. Primeira mão. O pessoal do clã aqui vai saber primeiro, claro. Vou mandar aqui para eles. E agora você vai atrair o zumbi. Aí eu vou explicar como é que você vai ter que fazer, beleza? Você vai correr para cá. Tá ok? Ele vai encher a energia abaixo de 200. Abaixo de 200 você vai ter que fazer eliminação de arma. Então tenha uma arma aí com você. Porque senão ele vai encher a energia, tá, galera? Ele vai encher a energia. Ele vai... De qualquer jeito. Eu não consegui achar uma maneira dele não sair para encher a energia. Tá ok? Se eu achar, com certeza eu vou trazer para vocês. Deixa eu arrastar ele para cá, ó. Porque aí fica mais fácil, ó. Vem bem para o canto. Aí. Olha, ele não acerta a gente. Ele tira muito pouco de dano. Dá para a gente fazer na lança de madeira. Aí você vai tirando a energia dele, ó. Até abaixo de 200. Eu estou com a VSS que eu acho que é a minha arma mais forte. Que eu estou... É isso mesmo. Traga uma arma aí. Uma arma forte. Tá? Quando ele abaixar de... Ó. Dá para você fazer com a lança de madeira, beleza? Vai tirando a vida. Vai economizar muita arma. Você vai usar só um pouquinho da arma, tá? Então é de boa. Você vai usar só um pouquinho, cara. Aqui, ó. Vou descer a energia dele até menos de 200. Aí ele vai sair correndo. A não ser se ele bugar aqui. Se eu achar uma outra forma de estar bugando ele, eu aviso vocês, tá? Ó lá. Ele vai sair correndo agora. Aí você faz a eliminação, tá? Antes dele... De ele chegar lá. Senão ele vai encher a energia tudo. Beleza? Não deixa ele chegar lá perto também. Fizemos a eliminação aí. Pegamos todos os itens. Tá? Dá para a gente bugar ele aqui, ó. Que nem... A gente se esconde aqui. E ele fica batendo e não acerta a gente. Só que ele vai ficar muito próximo para encher a energia aqui. Beleza, galera? Então por isso que eu trouxe aí o bug sensacional. Sucesso mesmo. Comenta o que vocês acharam aí. A radiação aqui... Ó. Se a gente chegar muito perto, tem radiação. Então a gente vai conseguir fazer... Essa foi a forma mais econômica. Que eu achei. E galera, esse bug aqui pode ser renovado. Conto com a ajuda de vocês aí também. Beleza? Se caso vocês acharem uma maneira mais fácil. Eu tentei bugar aqui. Tentei bugar. Arranquei a árvore. Cara, fiz de tudo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse sim foi sucesso. Beleza? Por mais aí que você precisa estar fazendo a eliminação. Conseguimos aí de boa. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E fui!